Este é o Soldado Davi. Escudo da Rotam no peito e no coração a paixão pela polícia militar. Davi vai completar quatro anos essa semana. O tema da festa não poderia ser diferente. Até o bolo vai ser caracterizado. Com tanta pose assim, já dá até pra imaginar qual é o sonho do Davi. Quer ser polícia da Rotam. Quer ser policial da Rotam. Tão novinho, vai completar quatro anos agora. Mas já sabe o que quer para o futuro. E nós preparamos uma surpresa pra ele por conta do aniversário que está chegando. Hoje, o Davi ainda não sabe. Mas ele vai dar uma volta na viatura da Rotam e conhecer de perto o trabalho dos policiais. Pra não desconfiar de nada, pedimos a ele pra mostrar qual é o brinquedo preferido. Davi não larga a bicicleta. Ele fala que é a moto da polícia. E olha quem está vindo aí. Os policiais da Rotam chegam no melhor estilo. Para a alegria do menino policial. A felicidade parece não caber dentro do pequeno Davi. Alegria pra ele e também para os policiais. O pessoal da Rotam acaba de chegar e o Davi não consegue esconder a emoção. Tenente, ver uma criança assim, completando quatro anos já com o sonho de ser policial militar, já com o sonho de entrar para a Rotam, é muito gratificante pra vocês também. Sem dúvida nenhuma, é muito gratificante. Nós ficamos muito felizes. Nós gostamos muito, assim, quando existe a possibilidade de uma integração, sobretudo para realizar o sonho de uma criança. Nós nos sentimos realizados e é uma parte muito gratificante do nosso trabalho. E a emoção está só começando. É hora de embarcar na viatura para uma importante missão. O pequeno soldado observa tudo pela janela. Mas também não deixa de dar aquela conferida, para matar a curiosidade de saber como é dentro da viatura. A gente vai ter a possibilidade de ver como é que a gente trabalha, como é a nossa rotina. E é bom ter você aqui, Davi. Um dia que vai ficar pra sempre, marcado na memória do Davi. E se ele já pensava em entrar para a polícia, agora não restam dúvidas. Vai querer ser policial também? Dá a Rotam? E a mãe dá total apoio. Toda a vida, desde quando ele começou a falar, ele sempre falou, polícia, polícia, né? E a gente sempre incentiva ele. Ontem mesmo ele falou pro meu esposo, papai, eu vou ser polícia. Meu esposo falou assim, tem que estudar muito pra você ser polícia, meu filho. Papai quer comprar uma moto igual da Rotam. E meu esposo falou pra ele, começa a juntar dinheiro desde agora pra você comprar. Mas assim, é um sonho imenso, sabe? Não tem nem como não emocionar. Se Davi vai ser mesmo policial, só o tempo vai dizer. Mas um aprendizado ele teve hoje. Pequenos gestos como destes guerreiros fazem toda a diferença. Nós trabalhamos pela sociedade e para a sociedade. Então quando temos a oportunidade de interagir, entendeu? Ficamos muito felizes, muito contentes. E esperamos novas oportunidades aí pra justamente nos aproximarmos ainda mais da sociedade.